2010, África do Sul De acordo com o rodízio de continentes estabelecidos pela FIFA, a Copa do Mundo de 2010 foi realizada pela primeira vez em sua história no continente africano. África do Sul, Marrocos, Egito, Ilibe e Tunísia em conjunto se candidataram à sede do Mundial. No dia 15 de maio de 2004, em Zurique, na Suíça, a África do Sul derrotou Marrocos por 14 votos a 10, conquistando o direito de sediar o Mundial. A Copa do Mundo na África do Sul foi um prêmio ao seu alegre povo, que festejou muito nas 13 sedes preparadas pelo país, com suas cores nas vestimentas e a inusitada vovozela. A seleção brasileira, comandada pelo capitão do Tetra Dunga, que havia assumido o cargo de treinador em substituição a Carlos Alberto Parreira, logo após a Copa do Mundo da Alemanha em 2006, conseguiu a vaga ao Mundial, classificando-se em primeiro lugar nas eliminatórias sul-americanas, à frente de Chile, Paraguai e Argentina. Ao contrário das Copas anteriores, desta vez o Brasil não contava mais com estrelas como Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e Adriano. O grande nome da equipe canarinho era o Meia Kaká, pentacampeão do mundo em 2002. O Brasil esteve presente no Grupo G, ao lado de Portugal, Costa do Marfim e Coreia do Norte. Na estreia, o Brasil bateu a Coreia do Norte por 2 a 1. Na segunda partida, venceu a Costa do Marfim de Didier Drogba por 3 a 1, com grande atuação de Luiz Fabiano. Na última rodada do grupo, finalizou a primeira fase do Mundial com um empate em 0 a 0 contra Portugal de Cristiano Ronaldo. Como primeiro lugar no grupo, o Brasil enfrentou nas oitavas de final a seleção chilena, vencendo por 3 a 0. Nas quartas de final, o adversário foi a forte Holanda de Snyder, Van Perssen e Robin. O Brasil abriu o placar com o Robinho, mas acabou sofrendo a virada com dois gols de Snyder. A expulsão do contestado volante Felipe Melo nesta partida marcou a desclassificação brasileira no Mundial. A Holanda despachou o Uruguai na semifinal, vencendo por 3 a 2, conquistando uma vaga na decisão pela terceira vez em sua história. Na outra semifinal, a Espanha fez bonito perante a Alemanha, vencendo por 1 a 0, conquistando a outra vaga na grande decisão pela primeira vez em sua história. A grande final do Mundial, ocorrida no dia 11 de julho de 2010 na cidade de Johannesburgo, coroaria um campeão inédito. No tempo regulamentar, Espanha e Holanda não marcaram gols. Na prorrogação, a fúria espanhola falou mais alto, com o gol decisivo do ídolo do Barcelona Andrés Iniesta, aos 11 minutos do segundo tempo extra. Com o apito final, a fúria levantava seu primeiro caneco, juntando-se ao seleto grupo de campeões mundiais, formado por Brasil, Uruguai, Argentina, Alemanha, Inglaterra, Itália e França. A Holanda, novamente, teve que esperar. A Holanda, novamente, teve que esperar.